Olha, desde o início, eu me posicionei contra a reforma da Previdência. Não é que eu pense que o Brasil não precisa de uma reforma previdenciária. Precisa. Mas a proposta apresentada pelo presidente Michel Temer estava recheada, estava cheia de injustiças. E eu não podia concordar. Ora, você mudar as regras da aposentadoria rural, do trabalhador rural, você mudar as regras da aposentadoria em relação ao idoso pobre, ao deficiente físico, não tem nenhum cabimento. Era uma justiça sem medida. Por isso mesmo, desde o início, eu me coloquei contra a reforma da Previdência. Repito, o Brasil precisa, sim, mas de uma reforma da Previdência que seja justa, que seja razoável, que seja adequada. Graças a Deus, depois da nossa resistência de inúmeros parlamentares enfrentando essa questão, dizendo que não aceitava nenhuma justiça contra o trabalhador, enfim, o governo, fragilizado, terminou dando o termo final à reforma da Previdência e retirando de pauta. Na verdade, ela já estava fora da pauta, porque o governo nunca teve voto suficiente para aprovar a reforma da Previdência, por mais que insistisse. Por último, reconheceu isso e, graças a Deus, ela saiu fora da pauta e está fora da pauta. Acho que é uma vitória nossa, uma vitória minha, uma vitória de todos aqueles parlamentares que, desde o início, se colocaram contra as injustiças na reforma da Previdência e uma vitória do povo brasileiro. Quando nós tivermos um próximo governo, certamente esse assunto será tratado, mas de uma forma adequada, respeitando as pessoas, respeitando os direitos dos trabalhadores. Por isso mesmo é que você me colocou na Câmara Federal. Eu não posso concordar com justiça. A gente tem uma história e a gente precisa ser coerente com essa história. Tive, portanto, a coragem de enfrentar esse tema e, ao enfrentar, me tiraram da CCJ. Depois, portanto, na CCJ eu não tive condições de me posicionar, não tive a oportunidade de participar da comissão especial, mas, no plenário, eu me posicionaria exatamente contra a reforma da Previdência. Uma vitória, portanto, de todos nós.